A cada dia, mulheres são vítimas de abuso e violência em São Paulo. A estudante Flávia Brito é uma delas. Depois de um dia de trabalho, eu fui pegar o metrô na Sé, que está sempre lotado nesse horário de pico, e eu fui empurrada dentro do metrô. Um homem colocou o braço inteiro dentro da minha blusa, inteiro. E eu estava prensada lá dentro de um jeito que eu não conseguia nem me mover para ver quem é que estava com a mão dentro da minha blusa. E as pessoas estavam muito apertadas e eu falava nossa, tem alguém com a mão dentro da minha blusa. E a mão ainda se mexia, sabe, para pegar na sutiã. E aquele desespero. Aí chegou na próxima estação, o trem se mexeu, o pessoal começou a descer, e a pessoa simplesmente tirou a mão e eu não consegui identificar quem era. Não sei se a pessoa saiu do metrô ou estava ali olhando para mim ainda e eu não sabia quem era, entendeu? Em abril, o Datafolha revelou que 63% das paulistanas já sofreu algum tipo de abuso sexual, seja ele verbal ou físico. E nos outros estados, a situação também é ruim. Em 2013, a Central de Atendimento à Mulher recebeu quase 38 mil ligações de várias regiões do Brasil. Foram relatados casos de violência física, psicológica, moral, patrimonial, sexual, além de cárcere privado e tráfico de pessoas. Para este professor, a maneira como a população encara o problema da violência contra a mulher está ligada a uma questão histórica do país. Esse campo do gênero revela uma contradição muito pesada que nós vivemos entre o moderno e o acaico. Nós temos traços modernos muito fortes, que se expressam aí nas manifestações políticas, a parada gay, tudo isso, na mulher no mercado do trabalho. Mas, por exemplo, acabou de sair uma pesquisa feita por uma entidade latino-americana. Dos 40, se não me engano, 40 e poucos países pesquisados sobre a participação feminina na vida política, e o foco foi o parlamento, o Brasil está em 37º ou 38º lugar. Não me lembro agora de cabeça qual... Mas era algo... Nós somos um dos últimos do mundo... Perdão, do mundo latino-americano. Nós ocupamos um dos últimos lugares no que diz respeito à participação feminina na vida política, o que é um indício de um traço arcaico da nossa sociedade.